Você se lembra, eu falei aqui pra você, nós conversamos sobre isso, né, na nossa amizade diária. Nem sempre bater atrás quer dizer que quem vem atrás está culpado. Quem bate atrás no motorista da frente, nem sempre. Bingo! Novas imagens mostram como a confusão entre dois motoristas, um motorista e uma motorista, começou. Bate-boca, xingamento, ofensa, chute na porta, batida, teve tudo. Foi o pacote completo. E teve um inquérito policial instaurado sobre o caso. O motorista pode responder por briga de trânsito e vai responder civilmente também porque vai ter que pagar o prejuízo. Dá uma olhada. Aí você tira a conclusão. Por si próprio nessa história, eu não vou falar nada. Você tira a conclusão aí do que aconteceu. Fecha. Essa imagem foi gravada por uma pedestre que ao perceber a confusão começou a filmar tudo com o próprio celular. O que é isso? Quem é para a justiça? Quem é para a justiça? O que é isso? O que é isso? Esse cara está fazendo. Mas o que a jovem não gravou foi o que aconteceu pouco antes. O desentendimento entre eles começou a pelo menos 20 metros antes. Logo depois, ou melhor, antes dessa obra que está acontecendo aqui, uma das faixas está interditada. Então quando os motoristas chegam por aqui, eles são obrigados a mudar de faixa para a esquerda. Foi nesse momento então que o rapaz que estava conduzindo o carro cinza teria avançado para a faixa da esquerda. A jovem buzinou, ele não gostou, freou bruscamente e aí houve então a primeira colisão. No mesmo vídeo é possível ver quando isso acontece. O carro cinza muda de faixa, freia e é atingido pelo carro vermelho. O rapaz desce do carro, conversa com a motorista e ambos seguem por mais 20 metros para se acertar. E uma câmera de segurança de um prédio em frente onde tudo aconteceu mostra que o rapaz e a moça estavam conversando entre os dois veículos. Em seguida, Fabiano entra no carro e a jovem vai atrás. Mas, de acordo com este áudio enviado por ela, a nossa produção, o rapaz queria que ela pagasse todo o para-choque do carro, o que ela recusou, alegando que a batida tinha afetado somente o engate do reboque. Entortou um pouquinho o engate. Eu saí do meu carro e passei meu telefone para ele e falei, ó, pode entrar em contato comigo, se acontecer, né, se tiver que arrumar esse engate, alguma coisa assim. Aí ele pegou e me falou assim, não, você vai pagar inteiro o para-choque. Eu falei, por que eu vou pagar inteiro se eu não estraguei teu para-choque? Diante da negativa, a reação do motorista foi desproporcional. Acompanhe pelas imagens. Assim que entra no carro, ele engata a ré uma primeira vez e atinge em cheio o carro vermelho de Janaína. Fabiano desce, discute e pouco tempo depois retorna para o carro, engata a ré novamente e bate mais uma vez no carro da jovem. Desta vez, o veículo dela chega a ser arrastado por alguns metros. O delegado que assumiu o caso já instaurou o inquérito policial e irá intimá-lo para prestar depoimento. A gente vai ouvir a vítima, vai ouvir a testemunha, vai mandar o carro para a perícia, vai chamar esse indivíduo para que ele seja interrogado, para que ele tenha a oportunidade de dar a versão dos fatos dele. E depois nós vamos relatar o inquérito e encaminhar para o Ministério Público e o Poder Judiciário. A reação. Toda ação corresponde a uma reação, certo? Isso é uma lei natural da física. Uma lei natural do ser humano, uma lei natural da natureza. Mas ela tem que ser proporcional. É proporcional alguém pegar o carro e jogar duas vezes esse veículo contra o outro carro, deliberadamente? Não é. Perdeu a razão. Perdeu a razão completamente. Até porque não é dar sinal e ir mudando de faixa e ponto final. Ela não teve espaço para reação. Para mim fica muito claro na imagem. Que ele dá sinal e entra, ela não tem nem espaço para frear. De novo entra no que nós estávamos conversando. Nem sempre quem bate atrás está errado. Nem sempre. Não foi proporcional. Mas não foi mesmo. E deve responder por tudo isso, inclusive o ressarcimento dos dados. Bingo. Foi dessa forma que aconteceu, né? Sete horas e doze minutos agora, um jovem morre atropelado.